Ah, que saudade, que saudade de ouvir do amor ao entardecer Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás, não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Em trevas, tomei os meus dias Ah, que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás, não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Que em trevas, tomei os meus dias Ah, que vontade, que vontade de andar contigo pelo jardim Viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar Pela inocência e voar Pela inocência e voar Pela inocência e voar E te adorar Que vontade, que vontade de dizer pra ti Tudo que aprendi nesse jardim Que vontade, que vontade de andar contigo pelo jardim Tudo que aprendi nesse jardim Que vontade, que vontade de andar contigo pelo jardim Na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar Pela inocência e voar Pela inocência e voar Pela inocência e voar Te adorar Pela inocência e voar Pela inocência e voar